Oi gente, Kevin! Serão muito bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom, hoje eu estou aqui com o Andrei... Andrei Vedani Andrei Vedani, exatamente E bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo bem curto porque eu vim avisar vocês que eu acabei de gravar um vídeo pro canal dele É um vídeo muito legal que a gente fala várias coisas sobre o Minecraft, conta minhas experiências com Minecraft, coisas bem legais, cara Então eu convido todos vocês a clicarem aqui no link da descrição ou você pode vir pelo card aqui, pode clicar na notificação, pode clicar na cara dele O que você quiser, em todos os lugares vai ter o link do vídeo e o link do canal dele, tranquilo? Foi bem legal, o canal dele é bem legal também, então se inscrevam lá, ok? É isso Andrei, você tem alguma coisa pra dizer assim? Oi galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quer contar alguma coisa sobre o seu canal assim? É, eu falo tipo, oi gente, aqui é a Ebi Ficou legal? Ficou, ficou, ficou Meu canal fala de curiosidades e no caso a gente fez um vídeo bate-papo bem legal porque eu não entendia nada de Minecraft E a Ebi explicou tudo pra mim e agora eu sou o novo jogador de Minecraft E a gente contou várias curiosidades do jogo, então confere lá o vídeo Ficou bem legal galera, então se você gostou, deixa o like, favorita, se inscreva no canal que é muito importante Clique no link da descrição e também se inscreva no canal dele, ok? É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou!